A nossa equipe acompanhou homens dos 50 bis que com este carro pipa do exército saíram às ruas para o abastecimento de água nas casas de saúde. Ao ver do comandante do batalhão, os hospitais principalmente foram que receberam ali o maior destaque do quadro de necessidade. O abastecimento de água em Imperatriz está reduzido em 50% desde a noite de quarta-feira da semana passada. A causa seria problemas mecânicos no motor-bomba do sistema de água bruta da cidade. O Ministério Público moveu uma ação judicial contra a CAEMA com a intenção de garantir abastecimento nos hospitais e em postos de saúde. Com a escassez da água, os pacientes correm sérios riscos, inclusive de ir a óbito. Enquanto isso, diversos pontos da cidade continuam com cenas de moradores carregando água em baldes e garrafas. E o que é pior, as famílias precisam revezar entre as propriedades particulares para conseguir água.